Riii, não se ri de quem padece Só ri, meu coração sabe dizer Riii, quando vê alguém chorar Deus é justo e verdadeiro Por quem eu tenho chorado Tenho fé em me vindar Às vezes é um sorriso Que acompanha uma esperança Outras vezes é um riso Que provoca uma vingança Riii, não se ri de quem padece Só ri, meu coração sabe dizer Riii, quando vê alguém chorar Deus é justo e verdadeiro Por quem eu tenho chorado Tenho fé em me vindar Meu juízo se revolta Quando vejo alguém zombar O mundo dá muita volta Quem zombou pode chorar Riii, quando vê alguém chorar Rir, não se lide quem padece Sofre, meu coração sabe dizer Rir, quando vê alguém chorar Deus é justo e verdadeiro Por quem eu tenho chorado Tenho fé em me vingar